Música O que que é? Tocar Raul, né? Que a gente sempre ouve Sempre falo uma coisa que eu gosto muito do Raul Ele é autêntico, maluco, beleza Sabe que uma vez, Clemente, ele falou assim na mesa do restaurante Gozado, para aí Ele falou assim Nós estamos no Rio e São Paulo Rio de Janeiro Bem fora da casinha, né? Estava no Rio Em Minas Gerais Vamos lá, esse tal de rock'n'roll A gente vai contar até cinco aqui Um, dois, três, quatro Ela não vem mais pra casa, doutor Eu odeio os meus vestidos Minha filha é um caso sério, doutor Ela agora está vivendo em esse tal de rock'n'roll 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 Ela não falou comigo, doutor Quando ele está muito perto É um menino tão sabido Quer modificar o mundo, esse tal de rock'n'roll 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 Quem é ele, quem é ele, esse tal de rock'n'roll Uma moça Um mistério Uma moda que passou Ele, quem é ele, esse tal de rock'n'roll Rock'n'roll Eu procuro ser doceiro Doceiro, 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 doceiro Que já fuma com essa idade Doceiro, descobri que não há mais cura, com a cidade Rock'n'roll 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 Eu procuro estar proguém Doceiro, dessa nova geração Varinha filha, não me leva a sério Doceiro, 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 doceiro Doceiro, 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 doceiro Rock'n'roll 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 Quem é ele, quem é ele, esse tal de rock'n'roll Um planeta, um deserto, uma bomba que estourou Ele, quem é ele, isso ninguém nunca falou Oh, 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 oh Oh, 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 oh A fãn'roll Ela dança o dia inteiro e eu tô só estuda pra passar E já fuma com essa imagem e eu tô descobrindo que não há mais cura com a cidade Hockey Hall! Hockey Hall! Hockey Hall! Hockey Hall! Hockey Hall! Hockey Hall! Hockey Hall!